E aí galera, salve salve, aqui é o Venni, pra quem não me conhece eu faço vídeos de COD, PUBG e tecnologia. E hoje eu tô trazendo pra vocês aí uma dica aí que eu aposto que ninguém nesse jogo sabia, mano. Ninguém nesse jogo sabia mesmo de verdade. Dá pra você personalizar o nome da sua arma, ou seja, mudar o nome aí, né, da sua arma. E eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer isso, bem simples e fácil, mano. Vocês podem tá vendo aqui, ó. Então é bem simples de você fazer isso aqui. E eu vou tá passando pra vocês aí o tutorial bem rápido pra vocês fazerem e tá modificando o nome da sua arma, que nem vocês podem tá vendo aí que dá pra modificar, beleza? Isso aqui vai ser na hora de você salvar aí a sua classe. E vai dar pra você tá mudando. Primeiro eu vou mostrar pra vocês como que faz, vou colocar o código. E no final do vídeo eu vou tá deixando pra vocês todos os códigos pra você personalizar na cor que você quiser. É um vídeo bem rápido, bem objetivo. Aqui no meu canal nós trabalhamos com objetividade. Então, vamos lá, vamos que vamos. Vamos pro tutorial. Vamos aqui no sistema armeiro dela. Aqui vocês podem tá vendo que ela tá sem nenhum auxílio aqui, né. Então vamos colocar uma lente nela. Vou colocar uma lente só pra salvar a classe mesmo. Beleza, eu coloquei uma lente. Agora eu vou colocar aqui em salvar. E aqui eu vou tá escrevendo o nome, beleza? Vou tá escrevendo o nome aqui. O nome você vai escrever aqui no lapisinho. Aperta no lapisinho. Aí aqui você vai colocar entre parênteses, né. Que é esse símbolo aqui. Coloca em letra maiúscula aqui no canto. Coloca FF. Coloca quatro zeros. Um, dois, três, quatro. E coloca e fecha o parênteses aqui, ó. Beleza? Feito isso, você dá espaço. E você coloca o nome que você quer. Eu vou colocar aqui. Locus. Aí tem um tracinho. Vene. Certo? Pronto. Dei ok. Aí aqui agora é só salvar. Beleza. Eu salvei. Aí aqui agora embaixo aqui eu vou dar o reloader. Aqui embaixo. Certo. Agora aqui em salvar. Já vai tá o nome aqui certo. Aqui do lado. Beleza? Aí você vai aqui nos projetos. E ela já vai tá aqui. Vene. Pronto. Você confirma a sua personalização aí no caso, né? Do nome. Você pode tá fazendo isso com qualquer arma. Seja épica ou seja normal. É simples e fácil, mano. Esse tutorial. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tá deixando pra vocês a lista. A lista aqui pra vocês printarem. Beleza? Só vocês... Código certinho. Pra vocês estarem modificando o nome da sua arma. Beleza, galera? Então eu vou ficando por aqui. Falou. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau, tchau.